Hoje, chat, sabe o que voltou? Algo muito pedido. Algo que há muito tempo chegavam no chat e perguntavam, e eu falava... Putz, não tem, mas quem sabe, né? Chat, o famoso... O famoso... Código Alanzoca no Kabum está de volta, pelo amor de Deus! Estamos de volta com o Kabumzinho, depois de... não sei quanto tempo, na verdade. Um ano? Um ano? Dois? Não lembro. Estamos de volta! Sempre que explodir alguma coisa no jogo, poderei falar novamente, Kabum, código Alanzoca... Eu já falava, né? Eu só não falava código Alanzoca. Estamos de volta com o Kabumzinho. Mandaram um presente pra mim, eu não abri. Eu acho que é isso, né, Dino? Eu não abri ainda. Me mandaram mimos. Já ganhei mimos. Né? Agora meu PC Gamer aí vai vir! Nossa senhora! Ó, ó, ó! Spama esse negócio aí, ô Sub! Spama aí o bagulho do bot aí, pelo amor de Deus! Só uma coisa que eu percebi... Os bagulho que aparecem aqui, que é os patrocinadores, que eu tenho dois, no caso, né? Porque eu não tenho patrocinador, né? No caso, porque eu tenho preguiça. Demora muito pra aparecer, né, cara? Que isso? Tem que arrumar isso. Tem que ficar aparecendo sempre aqui nessa tela, né? Tá demorando muito pra aparecer. Vocês viram que no começo da live apareceu o Kabum, né? Só que agora sumiu, vai aparecer daqui a pouco. Porra. Que é o Laze e a Lanzoca no Kabum? É verdade. Caralho, contrato com a Magalu. É verdade, Magalu comprou o Kabum. Eu trabalho com o Jovem Nerd, Lambda, Lambda agora, né? Caralho, será que eu vou aparecer com o Jovem Nerd e o Azaghal? Né? Será, mano? Caralho. Eu e o... Nossa, código Alanzoca, Jovem Nerd e Azaghal. Luiz Bréplus, 14. Né? Abre o Mimo. Já vou abrir, chat. Calma, deixa eu dar um ground, né, mano? Deixa eu dar um ground, né? Enfim, chat. Você tá de volta. Ô, Dino, já tá ativo o código Alanzoca. Inclusive, eu fiquei sabendo... Dino, o código era... Hoje era especial? Alguma coisa assim ou não? Nada a ver. Confirma aí pro pai, mano. Né? Já usei, tá ativo? Já usou, cara? Que isso, mano? Na moral... O cara já usou, mano. Hoje é. Tá no... Exclamação Kabum. Sabe, por favor. Você pode spamar o exclamação Kabum mais uma vez, mano? Né? Chat, hoje o código é especial, mano. Porque hoje o cupom Alanzoca... Ó, é Alanzoca 5 o cupom hoje, hein? E vale até... Vale até 30 do 4. Calma, até 30 do 4? Não é cumulativo. Com ofertas Prime e Nita. Hoje não ia ter um cupom diferente, Dino? Deixa eu ver o que a gente vai falar aqui. Ele me mandou uma mensagem. Hoje... Tá no seu zap bonitinho? Ah, não. Tá aí mesmo. É Alanzoca 5, chat. Não é só Alanzoca, mano. Vai ficar mudando esse cupom. Cupom não. Cupom, né, mano? Mas enfim, né? Kabum tem móveis? Preciso disso? Ah, Lucas. Móveis eu não sei, mano. Eu acho que vou ficar devendo móveis. Mas você precisa de um mouse aí pra fazer a mudança. Um PC. Uma placa de vídeo. Eu recomendo, tá, mano? Você precisa de uma webcam aí. Né? Porra. Filma sua mudança, cara. Compre uma webcamzinha no Kabum. Cupom Alanzoca 5. Bota assim no canto e faz um vlog, mano. Foda, tá ligado? Né? Recomendo, mano. Na moral. Né? Hã? Não é uma boa? Indica uma webcam boa. Cara, tinha a C920, né? Eu não sei nem se ela existe ainda. Era a mais usada por todo mundo. Tu viu sua fotinha no site? Eu não vi meu site! Cadê meu link? Eu tenho um site no Kabum. Cadê? Cadê? Eu não vi. Eu não vi nada, chat. Eu juro. Cadê? 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 Nossa, Dino. Que foto que você mandou, mano? Na moral. Tô muito triste. O Dino deve ter mandado uma foto muito horrenda. Eu nem sei que foto que ele mandou. Cadê o link? Manda o link. Manda o link. Tá muito fofo. Manda o link. Cadê? O Dino mandou no site? Cadê? Cadê o link? Manda aí no link aí, gente. Achei, achei. Cara, eu tô com vergonha de mim. Caralho! Olha! Nossa, essa foto foi tirada aí antes da pandemia, mano. Né? Eu aceito os cookies. Ó, chat. Favoritos do Alanzoca, mano. Pô, tem que botar minhas peças do PC. Aí eles já botaram? Tinha falado. Caralho, mano. Ó o fone que eu dei pro... Ó, Seiek, você pegou teu fone, afinal? Nem pegou, né? Não foi esse que eu dei. Eu dei o A40 pro Seiek, mano. Você pegou teu fone? Pegou! É bom? Você nem me falou, mano. Fou com ele no grau. É bom? Gostou? 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 Bom demais, porra. É, porra é bom demais. Bom demais, porra, mano. Cara, tem 90 páginas! Pô, tem que botar meu PC aí, mano. É, o cara não usa vírgula, né? Vou falar o quê? O cara não usa vírgula? Olha a coisa que o cara se... Se submete aí, né? Tá aí no seu zap? O que que tá no meu zap, mano? O Cabo tuitou eu. Deixa eu ver. Eles botaram foto, mano. Caralho, tem eu e o Ninja! Vai ter um RT aqui, mano. Caralho, chat. Sente a marra. Bem-vindo ao Squad Ninja. Caralho, olha essa foto, mano. Parece jogador pro player de Rocket League. Caralho, mano. Vocês viram? Vocês viram? Sente a marra, mano. Sente a marra, chat. Mano, essa foto a gente tirou quando eu fui lá no Cabo. Lá em 2000... Não, foi antes da pandemia, né, Dino? Lá pra 2019, eu acho. Mostra aí. Cadê o link, mano? Deixa eu abrir meu Twitter, que é mais fácil. Tô logado no PC, eu acho. Eu tô, né? Aí, chat. Sente a marra. Sente a marra aí, ó. Sente a marra. Ó. Caralho. Ó. Cabelinho tá como na régua, velho. Ó. Caralho, mano. Na moral, ó. Pô, eu quero uma versão minha 3D, igual o Amagalu e o Kaboom, mano. E o Ninja, mano. Né? Ó. Quero uma versão 3D, igual o Ninja minha, mano. Twitter branco? Irmão, você tá falando como se eu usasse Twitter, né, cara? Eu nem abro isso daqui, mano. Porque minha sanidade não permite que eu fique nesse lugar. Ah, me chamam de calvo ainda. Olha esse cabelo na régua, chat. Pelo amor de Deus, mano. Cara, não tem vergonha. Não tem vergonha, né, na cara. Na moral, mano. Oxe, eu abri o mimo. Eu esqueci, mano. Completamente. Vamos ver o que tem aqui, chat. Como é que abre isso? Tem que rasgar? Esse nó tá muito bem dado, né? Vamos aí, chat. Vamos ver o mimo. Vamos ver o mimo. Tá? Como é que eu vou ganhar de mimo aqui? Nossa, preciso cortar a unha, hein, mano. Esqueci. Era pra cortar a unha. Eu corto quando eu saio do banho. Porque a unha ia ficar molinha, né? Esqueci. Vou cortar amanhã, mano. Vamos ver o que tem, chat. Ó. Vou abrir a caixa, hein. Ô, louco. Tem fotinha minha. Fala, cara. Ó, chat. Tem eu. Olha eu aqui. Olha eu aqui. Olha eu aqui. Foca, câmera. Olha eu ali. Olha eu ali. Olha eu ali. Caralho, mano. Mano. Olha eles botaram faca. Meu Deus. Eles botaram frases que eu falei. Eu nem lembro de ter falado isso, mano. Eu falei faca mirolhada. Meu escocelho tá joando. Eu lembro. Beleza, mano. Meu monitor tá surdo. Eu não me recordo não, pra falar a verdade. Ah, enfim. Tá bom. Faca mirolhada também não vou... Que porra é essa, mano? Caralho, é o logo do Kabum, mano. Achei que era pista de Interlagos. Gente, calma aí, calma aí. Acende, mano. Acende ainda. Será que liga isso daqui, mano? Tá vendo uma fonte? Caralho, veio uma fonte. Talvez dá pra ligar isso daqui, mano. Calma aí, mano. O chat. Oh, oh, oh. Esse logo passou por minhas mãos? Passou mesmo, Isa? Mentira. Você trabalha no Kabum? Como é que eu ligo isso? Eu tenho tomada? Eu tenho. Calma aí. Vou passar aqui. Deixa eu botar na tomada aqui. Será que a senha vai explodir? Ô, louco! Ô? Aí, Kabum. Fotinha, ó. Pronto, pronto. Tira a foto aí, mano. Beleza? Nossa, é forte, hein? Essa giromba, mano. Que isso, velho? Ó. Pronto, pronto. Tira a foto aí. Nossa, é muito forte, cara. Que isso? Vou guardar aqui. Calma aí. O que mais tem? Tem uma camisetinha e um copinho. Um copinho. Uma xícara. Nossa, eu tenho muita xícara, mano. Somos todos ninjas, chat. Ó. 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 Xicrinha, xicrinha. Um copinho. Um copinho. Ó. Naruto? Cara, onde é que você viu o Naruto, cara? Na moral, tem que parar de ver anime, cara. Você tá vendo o Naruto em todo lugar. Pelo amor de Deus, cara. Onde que o cara viu o Naruto, mano? Pra ficar assistindo esses anime aí, é o que acontece. Ó. Caralho, essa daqui é bonita, hein? Essa daqui é bonita, hein? Ó. Carbunzinho, obrigado. Acabou, chat. Veio um monte de festa aqui, ó. Obrigado, Carbunzinho. E sabendo que, mano, eles... Talvez, né? Receber mais mimo de preferência. Imagina um PC gamer. Três PC, mano. Tô brincando. Três PC, né? Tô brincando, tô brincando. Vou guardar isso aqui, que se não os gatos vão fazer o quê? Destruir. Essa caixa. Remi. Depois eu guardo isso. Já já o remi aparece. Tá bom, como é que vocês conseguem colocar isso aqui dentro? Ou não tá cabendo? Como é que veio o negócio dentro da caixa? Não cabe isso dentro da caixa. Eu acho que é um puzzle. É um enigma, mano. Mano, não cabe na caixa, velho. Aqui, ó. Cabe na caixa. Eu quero guardar e fechar isso pros gatos não destruírem. Não fecha, mano. Aqui, ó. Eu não sei fechar. Como volta isso? Mano, eu não sei como eles fizeram. Realmente, não fecha. Eu não tô nem brincando. Bom, a caixa vai ter que ficar... A caixa vai ter que ficar aberta já, porque não entra, mano. Olha isso aqui, ó. Ó, não cabe. Ó, ó, ó. Ah! Não, a caixa vai ficar muito esmagada se eu botar isso. Mano, não entra. Não coube, não coube. Aqui, ó. Ó, ó. Fica pra fora. Olha isso aqui, ó. Ó. Tão vendo a situação? Ó. Maldade que é bom fazer isso. A gente acabou de se juntar e vocês vêm mandar um bagulho desse pra eu passar vergonha, mano. Beleza. Não, tranquilo. Tranquilo, mano. Quero saber quem foi o responsável de botar isso daqui aqui, mano. Coloca de pé. Não cabe. Não é tão fundo assim. Bom, a caixa vai ficar meio aberta. Eu tô remindo a entrar aqui no quarto, mano. Eu vou ter que deixar ela aqui. Eu vou ter que deixar ela aqui no quarto, mano.